E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Cegara. Hoje eu tô aqui com o sexto episódio de Pokémon Planet e no episódio passado que tá aparecendo aí no card, eu tinha a missão de pegar mil likes no vídeo, mas infelizmente a gente não conseguiu atingir essa meta e hoje eu vou ter que apagar meus Pokémons, inclusive os lendários, né? Cês tão vendo que eu tô nesse lugar aí, cheio de buraco, todo escuro aí? Isso aí foi tudo que eu consegui minerar no off, beleza? Eu consegui bastante coisa que cês vão ver agora. Enfim, gente, já tô aqui, ó, no Pokémon Planet, mas eu vou sair daqui porque eu vou mostrar umas coisas que eu fiz lá no Survival, né, mano? Que eu já expliquei pra vocês que eu fiz aquele buraco imenso minerando. Eu gastei muita, mas muita picareta mesmo fazendo isso. Mas o resultado final, cês vão ver agora, ó. Olha o tanto de minério que eu consegui. Isso aqui, tipo, não é tanto, assim, mas logo pro começo da série é bastante coisa, eu acho, né? Então, é isso aí, ó, tudo isso aqui eu peguei no off. Pra vocês verem, ó, a quantidade de pedra. Que tem gente que fala que, ah, quem... Todo youtuber que minera no off, assim, na série de Minecraft é porque pegou no criativo, mas não, ó. Eu fiz, mano, mó tempão aqui, galera, cê é louco. E agora eu tenho que subir aqui porque tem bastante coisa pra eu fazer nesse episódio aqui, no caso, eu tenho que mexer um pouco mais no meu Survival aqui. Inclusive, eu nem vi se eu tenho missão lá pra fazer no Pokémon Planet, né? Eu tenho que dar uma olhada nisso. Mas, enfim, ó, tenho aqui as apricornes. Cadê? Aqui, ó. Eu andei uma explorada aí pelo mundo. Eu consegui essas seis apricornes aqui. Tá faltando azul. Eu não encontrei azul, véi, infelizmente. Mas eu acho que esse lugar aqui que eu tenho é um bom local pra plantar apricorne, né? Tem um monte de árvore aqui, véi. Eu preciso acabar logo com elas pra liberar espaço pra pôr apricorne, mano. Então, é isso aí. Certo, já apaguei as árvores aqui. Eu vou dar uma espalhada aqui nas apricorne. Eu vou tentar fazer tipo assim, ó. É, uma fileira dessa, outra fileira de outra cor, entendeu? Pronto, ó. Quando isso aqui tiver crescido, vai ficar bem mais bonito. Depois eu vou fazer um cercado aqui nessas plantações, deixar ela maior também. E também comenta alguma ideia aí que eu posso estar fazendo nessa série. Que o comentário de vocês ajuda bastante e eu vou ler todos eles, tá bom? Se sua ideia for muito boa, eu posso te dar um salve aí no próximo episódio. Mas, beleza. Eu vou guardar esse restinho de apricorne aqui que depois eu posso usar. Eu vou andar com essa Master Ball. Vai saber se aparece algum Pokémon bom aqui, né? Olha lá, ó. Essa aqui é a Master Ball das Missões. Bora lá ver se tem algum livro aí falando do que eu posso fazer hoje. É, não tem nada. E, inclusive, aqui na alavanca também não tá explorando ninguém. Enfim, ó. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, galera. Que quando o Lekka saiu aqui, ele deixou um buraco, mano. Olha aí. Olha que zoado, véi. Ele deixou um buraco aqui onde ele tava. Eu vou ter que consertar isso depois. Ele é que é um filho da mãe mesmo. Mas, pelo menos, eu ganhei essa Master Ball dele. Vamos ver se a gente consegue upar esse nosso Chinchara aqui. Porque ele tá level 12 ainda. E é um Chinchara ainda, mano. Ele tá mais do que na hora de upar pra um... Sei lá, mano. Eu nem sei qual que é a evolução do Chinchara. Eu sei que ele vira o Infernape lá, mas... Ah, mano. Isso aqui não é um Pokémon, véi. Isso aqui é um esqueleto. Sai fora. Boa. Tá. O esquema que eu vou fazer é, ó. Vou colocar o Chinchara aqui contra esse bicho. E usar o Raikou pra matar, mano. Porque o Raikou é um Pokémon maravilhoso que eu tenho aqui, galera. Que eu peguei aqui na primeira missão dessa série. Então, bora lá. O Raikou... Nossa, mano. O Raikou não matou. Deve ser porque esse ataque aí não é bom contra esse tipo. Mas, beleza. Vamos matar logo. E... Beleza. Nossa, mano. Não pôr nenhum nível. Vou pôr um nível só, na verdade. Caraca, galera. Então vai ser meio tenso aí, eu acho, de upar esse nosso Chinchara. Mas eu não vou desistir, não. Vamos procurando aqui alguns Pokémon. Eu tava andando, jogando no Alfie aí. E vários Pokémons lendários estavam aparecendo, mano. Aqui perto de mim. Isso aí é uma coisa muito da hora, galera. Ah, véi. Ó. Tem uma coisa boa aqui também pra fazer. Que no caso é a árvore com essa maçã. Só que eu tenho que ter mais maçãs. Porque se eu tiver, eu não vou ter mais problema com comida, mano. Porque a única comida que eu me alimentava nessa série é lá na ponte Pokémon. Lá na disputa Pokémon. Só que aqui, véi, no Survival, eu não tenho nada de comida. Eu tô muito zoado aqui. Ó. Vamos usar aqui um ataque elétrico pra matar ele. Que não foi muito bom, ó. É. Tô bora de Dark mesmo, vai. Boa. Nossa, mano. Caraca, por que o Raikou não tá matando de primeiro os Pokémons? Meu Deus, véi. Boa. Matei. Tá. Então eu vou ir andando aí por aí. Procurando. Opa. Esse Pokémon aqui é boazinho, galera. Tá, ele leva 75, hein. Putz. Só acho que meu Raikou não vai dar conta. Beleza, ó. Nossa, mano. Arrancou bastante aqui do Raikou. Vamos usar esse ataque Dark aqui. Tomara que pegue. Nossa, eu não vou conseguir matar esse bicho. Nem ferrando. Olha isso, véi. Deixa o meu Raikou com 18 de vida. Filho da mãe. Nossa. Agora eu vou ter que voltar lá no Pokémon Planet e recuperar a vida dos meus Pokémon de novo. Que legal, hein. Ainda bem que é pertinho aqui, ó. Aqui do lado já tem um negócio de recuperar. Será que eu vou ter que ficar o vídeo inteiro andando assim, lento, mano? Nossa, que zoado. Tem um Pokémon meio estranho ali, ó. Deixa eu ver que Pokémon é esse. É um Graveller. Beleza, ó. Raikou. Bora lá. Vou continuar usando esse Crunch aí do Raikou, meu. Bora lá, Raikou. Representa aí, mano. Olha, véi. Todos os Pokémon ficam com a vida assim. Pronto, matei. E eu infernei piupô, ó. Tá, vou colocar esse ataque mesmo. Eita. Agora sim, galera. Ó, tá evoluindo. E tá toda bugada a câmera. Mas tudo bem, ó. O importante é que tá evoluindo e a gente vai descobrir qual que é a evolução aqui do Chinchark. Eu não sei. Vocês, a maioria deve saber, mas... Eu sou meio burro de Pokémon, então eu não sei mesmo. Ah, Monferno, ó. Ó que da hora, galera. Então a gente ganhou um ataque de lutador aqui, porque ele é um Pokémon do tipo lutador e é fogo. Então é isso aí, véi. Eu vou tentar pegar um level bom aqui nesse vídeo hoje com o nosso Monferno. Que era um Chinchark, agora é um Monferno. Beleza, tem um Creeper filho da... Não! Mano, tem uma coisa interessante nessa série, galera, ó. Que, por exemplo, ó. Tem várias maneiras de eu conseguir dinheiro aqui, ó. Tá vendo? Eu posso... Nossa, vem até a Pricorn. Posso vender madeira, minérios. E deixa eu ver aqui, ó. Ó, se eu quiser eu posso trocar, tipo, ganhar oito moedinhas aqui. E o que será que eu posso comprar com oito moedinhas? Eu nem mostrei a loja aqui em nenhum episódio da série, galera. Então eu vou dar uma mostradinha aqui pra vocês. Nossa, tudo caro. Tudo caro. Ah, não. Ó, véi. Que da hora. Eu posso comprar a Picornia Azul que eu não tenho lá. Legal, mano. Então eu vou comprar isso mesmo. Eu posso comprar doce raro, essas coisinhas aqui. Nossa! Nossa, olha isso. Nem te falo. Vamos subir. Máquinas. Ó, isso aí é interessante também. Pra não gastar mais diamante lá. E pedras de Mega Evolução. Beleza. Então eu vou fazer isso mesmo, galera. Eu vou comprar esse Apricorne Azul ali mesmo. Que eu não tenho. Eu tenho que vender madeira. Então vamos lá, ó. Peguei oito moedas. Dá pra comprar, acho que, quatro Apricorne Azul lá. Já é mais que o suficiente lá pra deixar na nossa plantaçãozinha, né, galera. Então, vamos pegar aqui, ó. Quatro GG, mano. Era um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, é. Essa era a única que faltava mesmo, então. Bora montar nosso Raikou aqui, ó. E vou mandando pra nossa... Eita, olha que louco, mano. Tem um boss aqui. Será que eu consigo enfrentar ele? Não. Meu Deus. Level 80 o negócio. Aqui ele leva 75, eu não consegui. Quanto menos esse level 80. Nossa. Isso é louco. Só se eu tivesse um ataque super, super, super efetivo. Mas esse não é o caso, né, ó. Olha isso. Vou morrer, galera. Falou, Raikou. É, mano. Dá até um run aqui, porque meu outro Pokémon não dá nem pro gasto ainda. E recuperar a vida novamente aqui. Tem um esqueleto me enchendo o saco. Imagina ele me mata enquanto eu tô recuperando a vida dos Pokémon e buga tudo o negócio. Nossa, mano. Que zoado. Sai. Filho da... Eu tenho bastante esse chapéu aqui, galera. Olha isso, ó. Um monte. Agora eu vou excluir os lendários, infelizmente, lá, como eu já falei. Bastante tempo, ó. Tchau, Landorus. Tchau, Suicune. Cartana. Falou. Regigigas. Regigigas de novo. Ho-Oh. Dianse. Esse Pokémon aqui também é lendário. O Marshadow, eu acho. Registil. Lugia. Regirock. Girashi. O que mais aqui, ó. E Volcanion. E Moltres, que eu vi aqui também. Esse aqui é o Wilder. Filho do Wylord. Muito da hora. Ótimo. Um mil ali também que eu acabei de excluir. Fora esses semi-lendários, né. Que é o Salamence. Metagross. E Dragonite. Caraca. Tem aqui o Manaf, que é um lendário também, mais ou menos. E beleza, ó. Agora a gente não tem mais nada, galera. Só porque o vídeo não chegou a mil likes. E na verdade, não era nem eu que ia ganhar o lendário. Era o Juan, galera. Porque foi o Juan que me invenceu na batalha lá. Então, ele iria escolher um lendário. Ainda bem que ele não ganhou mesmo. Então, ainda bem que ele não pegou mil likes, galera. Vamos pegar mil likes nesse vídeo aqui, então. Vai. Esse vídeo aqui tem que pegar mil likes pra representar. Porque o Juan não ganhou lendário. E eu não quero que ele ganhe lendário, não. Pelo menos eu fui o primeiro a ganhar lendário aqui na série, galera. Aqui. Eu sou o dono, mano. Imagina. O dono da série não ser o primeiro a ganhar. Opa, tem esse Pokémon. Level 50. É a chance de meu Monferno upar, hein, gente. Vamos ver aqui, então, se o Raikou representa. Bora lá. Eita, velho. Arrancou bastante aqui até, hein. Mas bora usar um Crunch aqui, Raikou. Boa. Arrancou quase a mesma coisa que o Hitmonchan aí. Eita. Beleza. Vou ver um Thundershock, vai. Será que é bom contra o Hitmonchan? Boa, mano. Matamos. Quase morri, hein. É indo pra lá e pra cá essa série, galera. Indo pro Pokémon Punch, voltando toda hora. Porque meus Pokémon ficam com a vida abaixo aqui, ó. Só pra, tipo, comprovar isso aí, ó. Meu Pokémon vai tomar um daninho aqui pra esse Low Dread. Eu acho. Tomara que não. Boa, matei. Aí sim, velho. Beleza. Level 17. Assim que a gente vai upando, ó. Essa é a primeira série que eu não fico matando Magikarp, eu acho. Na moral. Porque sempre eu fico matando Magikarp pra upar meus Pokémons aí. E dessa vez tá sendo diferente, mano. Ó, morri. Beleza. Tá, o Monferno não vai matar esse... Esse bicho aí, level 39. Vamos ver. É, tá certo. Será que nesse episódio eu já consigo... Transformar esse Monferno em Infernape, mano? Eu nem sei qual que é o nível que ele chega pra evoluir na terceira evolução dele. Mas beleza. Ó, vamos aqui matar esse Mien Shao. Bora lá. Ele sempre spawna aqui esse Pokémon. E geralmente quando ele tá aqui aparece algum lendário também. Imagina, aparece algum lendário daqui a pouco. Opa, peguei um ataque de fogo aqui. Melhor. Vou colocar aqui, hein, mano. Eu tava vendo um negócio aqui atrás. Um lugar muito interessante aqui, ó. Pra eu fazer alguma construção no futuro. Alguma farm, talvez. Alguma arena. Vai saber, mano. Olha que legal esse lugar. Dá pra construir alguma coisa bem insana aqui, ó. Entre essas montanhas. Ia ficar muito da hora. Tem que fazer bastante coisa, né, galera? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Se vocês gostaram, não esquece de acompanhar aí essa série. Porque eu tô postando vídeo todo dia. Deixa o like aí. Pra eu continuar gravando. E que eu não morra mais assim, né? Valeu. Até o próximo vídeo. Falou!